Com o feriado prolongado, o movimento aumenta significativamente nas rodovias. Muitos aproveitam o período para curtir as férias. Para garantir segurança na cidade e nas estradas, a Polícia Militar atua com o efetivo do administrativo nas operações. O foco é a preservação da vida e a segurança no trânsito. Desde o dia 20, a Polícia Militar deflagrou a Operação Boas Festas e o Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário reforçou o policiamento de fiscalização de trânsito e orientação aos condutores. E as ações seguem até o período do Réveillon. O batalhão vem focando nessas condutas que geram acidente e que geram lesão e morte no trânsito. Uso de celular, consumo de bebida alcoólica, pneu em mau estado de conservação, deixar de tomar os cuidados necessários, ultrapassagem em faixa contínua, em local não permitido. Então, todas essas condutas o batalhão de trânsito vem focando na sua fiscalização para evitar que aconteça e evitar que nós tenhamos acidentes graves nas rodovias. A população vem de um isolamento social de muito tempo. Muitos estão aproveitando a abertura e a flexibilização das medidas de segurança contra a Covid-19 para pegar as estradas e acabam cometendo infrações como o excesso dos limites de velocidades e quantidade de passageiros no veículo. Para Ellen, o trabalho do batalhão de trânsito traz uma certa tranquilidade para o condutor neste fim de ano. Inclusive para quem estiver andando corretamente, né? Porque às vezes você está andando corretamente e vem uma outra pessoa embriagada e acaba colidindo com você ou você acaba colidindo com alguém que não fez a revisão no carro, que não está usando o cinto de segurança, entre outras coisas. Então, acaba dando segurança para quem está andando corretamente e acaba fazendo com que aquelas pessoas que por algum motivo não estejam, a gente não está aqui para julgar ninguém, por algum motivo não estejam, acabem também entrando nessa certeza que o Código de Trânsito Brasileiro pede. Atualmente, tanto pela legislação de trânsito, quanto pelo foco do batalhão, são feitas as remoções dos veículos em algumas situações de irregularidades. Quando o veículo está atrasado, que a legislação determina que se faça a remoção daquele veículo, ou quando aquele veículo não oferece condições de segurança para trafegabilidade. Então, por exemplo, o simples limpador de para-brisa nesse período chuvoso ele pode acarretar um acidente, o seu mau funcionamento, um pneu careca nas condições de chuva também pode ser prejudicial, além de outras condutas que podem gerar risco ao trânsito. Por exemplo, a situação do condutor alcoolizado. O condutor alcoolizado, hoje, é um dos maiores causadores de acidentes, seja dentro do limite urbano, seja nas rodovias. Então, sempre que o batalhão de trânsito encontra essa situação, nós tentamos tirar esse condutor de circulação dentro do que a lei determina para evitar que esse cidadão, que ingeriu bebida alcoólica e está dirigindo, ele possa se tornar um risco à segurança viária.